É isso, cara. Então, vamos falar aqui do... Eu vi um vídeo... Não sei nem se você gosta de falar disso ou quer falar disso, mas eu achei que... Eu faço a pergunta e se não quiser, você não responde, né? Eu vi um vídeo seu, acho que no TikTok, não sei, cara. Falando da comunidade do CS, que a galera era escrota e tal. Não é todo mundo, né? Mas... Mas não, mas se tu for pegar no geral a comunidade de qualquer jogo de FPF que tu joga em um lado competitivo, é uma merda. Quando mexe com o competitivo do ser humano, é uma merda. É só tu pegar uma pelada de futebol, mano. Sempre dá treta. Ou no mínimo, uma discussãozinha. Então, imagina num jogo que as pessoas não se veem e tá atrás do PC. Todo mundo vira o pica, tá ligado? Vira o macho alfa do rolê. Isso é uma merda. E aí no CS lá, mano, eu tava tipo dois anos sem jogar CSzinho. E aí o pessoal da live ficou, pô, não, pô, vamos jogar, não sei o quê. Vamos jogar, é massa, pá. E aí a rapaziada... A gente foi jogar. E assim, ah, mano, pô, eu não tô mais tão afim. Faz tempo que eu não curto, pá. Não, vamos jogar, vamos jogar. Aí beleza, vamos jogar. Fechamos o timezinho e fomos jogar uma ranqueadinha. Aí os caras ganharam da gente ainda, tá ligado? Não foi nem um bagulho, tipo, pô, nós amassamos os caras, os caras tão putos e vão xingar a nós pra caralho, porque, sei lá, vão chamar de hack ou coisa do dinheiro. Não, a gente foi amassado, os caras ganhou da gente, tipo, fácil pra caramba, nós era tudo uns cotopo. Os malucos foram na minha live e começaram a me chamar de macaco, tá ligado? Tipo, eu não ligo pra essas porra. Eu tô pouco me fodendo. Mas, tipo assim... Mas é paia, né? Eu já não queria jogar, tá ligado? Não, mas é que eu já não queria jogar o CSzinho. Eu fui porque a rapaziada pediu, saca? E aí tem que ficar aturando os caras, falando merda, é foda. Aí beleza, demubando os caras. Cara, os malucos conseguiram achar meu Steam e ficaram me xingando na Steam, velho. Aí eu, tipo, eu excluí o cara na Steam, eles criavam outra conta, ou vinha com outra conta e ficavam me xingando, tá ligado? Ficou assim, caralho, mano, olha esses malucos, viado. Daqui a pouco tá batendo na tua porta, né? É, viado, mano. Que doideira é essa? Mano, vocês ganharam, cara. O que vocês têm pistola aí, cara? Vocês ganharam o jogo, porra. Tá querendo audiência, né? Não, eu não divulguei minha live em lugar nenhum, mano. Aí, ainda bem, né? Eu não sei como eles acharam o bagulho, tá ligado? É, se eu tivesse divulgado, tá maluco? Eu vi daqui em casa, pô. É. Tá louco? Isso foi, tipo, muito bizarro, assim. E aí o pessoal sempre fala, pô, negão, mas a comunidade do LOL é muito pior. Eu digo assim, pô, o pessoal do LOL nunca veio na minha live me xingar, pô. Nunca me procurou na Steam, né? Isso que eu divulgo toda live, né? É, nunca me procurou, velho. E isso que eu divulgo minha live, toda vez que eu vou entrar no game, eu já divulgo a live, tá ligado? E os caras ficam, tipo, caralho, pata-feita. Tipo, não tem muita lógica, tá ligado, mano? Isso foi quando, mano? Cara, essa do CS tem um tempo já, mano. Acho que deve ter um ano e meio, vai por aí. Ah, mas aí coincidiu, né? A gente tá vivendo uma época muito polarizada, né? O pessoal, qualquer coisinha que é brigar... Ah, é, hoje é torcida, né, pai? É torcida. Se não concorda com o pensamento do outro, já é bola de fogo, já é briga de ganho. Ah, é, pra levar um Roruga. Aí você se transforma no Código Pobre, o cara vaza, né? Fala, caralho. É, eu apago a luz, pai? Tá louco. O cara vem meter uma dessa, assim, porra, vai vir fechar o pau e já meto aqui, ó. Tem. Caralho, meu irmão. Tá parecendo... Caralho. Já era, só acho que eu vou querer fechar o pau, cara. Alice do País das Maravilhas, moleque. Aí, ó. É, pô. Cois pobre aí, ó. Não precisa gastar um real. Tá maluco. Bota um olho de gato e fala que é a Alice do Pa... Aquele gato, como é o nome do gato? Do Alice do País das Maravilhas? Esqueci, mano. É, isso aí, mano. Eu também não sei o nome do gato, mas isso aí, mano. Isso aí é encarnado, esse gato maligno. Caralho, ficou igualzinho, mano. E aí, tu joga o quê? Tu joga... Aconteceu mais alguma parada igual essa do CS, não? Cara, teve, óbvio. Teve vários ataques na Twitch, pô. Já apareceu vários malucos lá me xingando pra caralho. Tipo, ah, no teu país preto pode fazer faculdade. Tua mãe é minha vagabunda, minha escrava. Piso na cama dela todo dia. E isso aí já aconteceu vários bagulhos, assim. Sempre aparece um outro louco. Tinha uma época que tava aparecendo uns caras com bote, que entrava um monte de gente na tua live, que a morte é os negros, os bebês negros tem que morrer decapitados, não sei o quê. Esses bagulhos já aconteceu várias vezes, assim, na Twitch. Na sua live, não? Faz um tempo, na minha live, na minha live, assim. Caralho. E, tipo, deixa eu ver... Mas faz um tempo, cara, que a gente não tem nenhum tipo de ataque, assim, na live, velho. Eu acho que o último... Também tem um negócio da... As leis estão mais rígidas, né? Dá pro cara achar. Se eu fizer um boletim de ocorrência e for a fundo, o cara... Ah, sim? Entra com a ação judicial na Twitch, ó. Eu quero saber os usuários que tava na live tal, tal, tal. Quem escreveu o quê, o quê, o quê. E peguei o caralho. Então... Acha tudo, né? Só que é... Muita gente não faz porque é um trampo fodido. É um trampo, é um trampo. É um trampo. É um trampo, tá ligado? Mas um dia o cara acha um doido que... Vou fazer isso, minha vida vai ser te achar. Uma hora ele vai bater com... Tipo, normalmente, o que que eu faço, velho? Quando acontece isso? Eu printo e taco no Twitter. E posto nos lugares. Tipo, ó, esse bicho fez tal bagulho, tá ligado? Aí, bando ele, reporto e tal. Mas o último que deu, velho, foi um cara que me chamou de brancofóbico, cara. Ah, é? Ele me chamou de brancofóbico. Ele falou que eu era racista, cara. Que eu não gostava de branco, mano. Porque o que que acontece, mano? A gente tava brincando lá. Eu tenho uma treta na live de chamar os outros de branco, tá ligado? Entendi. Qualquer coisa assim, ó, o seu branco, não sei o quê. Porque tem a treta de falar o seu preto, correto? É. Só que, normalmente, quando o cara fala o seu preto, a muita gente usa no modo pejorativo da palavra. A maioria, a maioria das pessoas. Acho que ninguém fala o seu preto, ninguém fala o seu preto de brincadeira, né? O cara fala, tipo, eu te respeito e eu falo, pô, negão. Mas é, tipo, eu tenho um monte de gente que é negão. É diferente falar, ô, seu preto. Né? É diferente. Exatamente. E aí, eu tava falando, tipo, brincando, né? Eu falava assim, ó, o bicho fazia uma merda assim, porra, seu branco. De zoeira no bagulho. E ficou essa parada marcada na live da zoeira. Entendi. Porque todo mundo entende que são dois pesos e duas medidas. Tu chamar um de seu preto, porra, é um peso. Eu chamar alguém de branco não é uma parada negativa. Ninguém liga. Eu te chamar de branco, tu não vai ficar bravo porque eu te chamei de branco. Não tem nenhuma entonação de nada nisso. Isso aí dava pra você fazer até um... Como é que é o nome? Stand-up comedy, né? Galera ia rir. Você fala assim, não, agora eu vou chamar o cara de ser o branco, ele vai se ofender? Sei lá, tem que bolar, né? Pra ficar legal. É, daí não. Aí beleza. Aí o maluco começou a ficar bravo, pô. Porque eu podia chamar ele de ser o branco e ele não podia me chamar de ser o preto. Entendi. Ele queria que os dois tivessem o mesmo peso histórico, digamos assim, das palavras, tá ligado? No sentido. E aí ele ficou puto por isso. Daí ele me xingou pra caralho. Falou que eu não era humilde. Que eu tinha que morrer no tíbia. Que por eu não ser humilde é por isso que eu tô lesionado no atletismo. Eu não vou ser ninguém na vida. Tem nada a ver. Só porque eu... Não, daí ele falou que tipo, só quem pode julgar é Deus. A primeira fase que ele mandou pra mim. E depois ele começou a falar tudo isso, tá ligado? É, o ruim dessas paradas é que essa galera se aproveita de qualquer coisinha, né, mano? Pra se empoderar, vamos usar assim, tipo... Porra, mano. O cara tá falando, quer dizer que eu posso, então. Porra, calma, mano. Você nunca estudou história, não? Tu não sabe como é que é a geração dos últimos 300, 500 anos, não, porra? É, porra. E aí, tipo assim, eu fui lá e bani ele. Da live. Aí ele me pegou e me mandou uma mensagem. Ah, seu brancofóbico, não sei o que, racista, bababá. Vou te reportar, não sei o que, tua live vai ser banida e bababá. Eu disse, oxe, cara. Começou a falar um monte, velho. E eu fiquei, cara, olha o nível do bagulho. Já não basta ter as pessoas preconceituosas normais. Agora, o cara é brancofóbico no bagulho. Eu não sabia nem que essa palavra existia no rolo. Eu fiquei, caralho, situação de merda, cara. Olha o nível do bagulho. É, eu acho que assim, o cara, ele viajou pra caralho. Eu sei que, claro, né, não querendo justificar, mas a gente sabe que tem gente que, eu conheço um, no esporte mesmo, eu conheci uns caras que, ele nem falava, não queria pegar na mão de branco, assim. Aí, querendo ou não, sem querer botar na balança, o cara, ele tá com um preconceito ali, mas não é, quer dizer que ele, que ele tá errado. De repente, ele tem uma raiva de uma parada histórica, ele, porra. A história, exato, a história, não é só histórica, né, mano? O que eu não acho legal é, tipo assim, pô, William, vamos fazer um podcast e tal, não sei o que, e você fala assim, não, mano, não vou fazer porque tu é branco, tipo assim, aí eu já acho pesado, né? Cara, eu vou ser bem sincero assim, ó, é que é muita história de cada um, né? É, não, é igual. Muita história de cada um, porque, querendo ou não, assim, ó, as experiências que talvez esse cara passou, é assim, mano, já fiquei acompanhando atrás, é tipo tu ser um cara que tá só no Rio de Janeiro. Não, o que eu tava falando é porque era gente que me conhecia, não era o cara que não me conhecia, entendeu? O cara, às vezes, não quer nem pegar na mão do cara, porque o cara é branca. O cara me conhece há anos, pô. Aí eu acho que já meio... É, sei lá, tipo... É foda, é uma situação complexa, mas... Não justificando, longe de mim justificar, mas... É, não. Não, mas eu te entendo, pô, mas é que eu vejo... Eu demorei pra entender essa parada, mas depois eu vi que, tipo, experiências de vida é foda. É foda? Não, com certeza. É tipo tu tomar um enquadro da polícia e eu nunca ter tomado. Tu tá com medo da polícia e eu não, porque tu teve aquela experiência ali que não foi boa, tá ligado? Eu já tomei, eu já tomei, eu vou falar... Eu já tomei, é que esse cara... Então, eu nunca tomei um enquadrão, velho. Sério? Tá ligado? Nunca tomei um enquadrão, nunca tomei um enquadrão da polícia, pô. Entendi, caracas. Mas eu, pô, eu andava toda roupa de skate, aí eu namorava uma mina que morava num lugar mais embaçado, aí, pô, não tinha como. O cara queria ver o que que era que tava rolando, né? Cara, eu vou te dar uma treta que eu passei uma vez numa blitz e eu não tomei, eu não tomei... Não mandaram eu parar o carro. Eu tava vindo do treino, suado pra caralho, com moletom aqui na frente, de óculos escuro, com o braço pra fora assim, e eu juro pra tu, eu tava dirigindo assim, ó. E aí, bem na frente da blitz, eu tive que parar porque eu tinha que virar pra esquerda. Eu olhei pro policial, ele com uma doze, olhando pra mim, ele olhou, mandou eu passar e mandou o carro de trás parar. Caraca. Tá ligado? Então, tipo assim, é o local que eu moro, né? Floripa é mais tranquilo. É mais tranquilo. Não, Florianópolis é outro. Eu acho que é até um pouco fora do... Se for comparar... Santa Catarina é fora da curva, assim, comparar com os outros estados, assim. E ainda tem outra parada, às vezes o cara tava procurando uma característica específica. Outra treta, mas é que era blitzada ali mesmo, tá ligado? Tipo, era bem na divida ali do Monte Cristo, Castico Mendes, que é duas favelas que tem ali e tal. E assim, mano, nada, mas é que do modo que eu tava, um negão, num gol bola 96, saindo fumaça, porra, pegando fogo, um carrinho de choque. O bicho não me parar, porra, em qualquer outro lugar lá dentro, os caras já iam me parar 8 quilômetros antes, já iam manajar. Aí ele olha pra tu, tu tá com a loira do lado e tu começa a cantar aquela música do... As Branquelas, como é que é? É, velho, 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 que é aquela cena muito engraçada, mano, isso é duro, velho. É, muito boa, é muito boa. Cara, e aí... E aí, nesse sentido, tá ligado? É foda, é foda. Eu, assim, meu avô é negro, meu pai é... Minha avó é índia, né? Tipo, é misturadão, assim. Mas eu sou branco, né? Então eu não tenho nem lugar de fala, assim, pra... Esse ponto que eu falei é só porque eu achava estranho que eu, porra... Eu, Thiago, vou falar por mim, eu, Thiago, pra mim todo mundo é igual. Eu não olho ninguém pra falar assim, ah, fulano é de um jeito, do outro, trocou de sexo, botou pra mim é igual. Mas aí eu entendo que a gente tem um contexto filha da puta, né? Desculpa o palavrão, mas é um contexto filha da puta, assim. Não sei se a galera um dia vai mudar de mentalidade. A gente torce pra mudar de mentalidade daqui, sei lá, alguns anos, né? Mas é foda. Eu fico triste pra caralho, na verdade, mano, quando eu vejo o caso assim, cara. Eu fico porra aqui. Ah, mano, mas é porque é foda, né? É foda isso. Pô, falar aí, eu não chorei, eu não vou mentir falar que eu chorei, mas eu quase chorei e eu fiquei abaladão naquele esquema que rolou nos Estados Unidos, lá do... Ah, do George Floyd? Floyd, cara, eu fiquei muito... Eu fiquei assim, mano, o ser humano tinha que acabar, velho. O ser humano tá na hora de acabar já, porque... Tá foda. Ah, aconteceu um pior aqui? É, aqui, com aquele... Se eu não me engano, foi no Recife, sei lá, lá pro norte, lá. Teve um no Rio de Janeiro, eu acho, né, que rolou também, do... O cara que tava num bar, é esse que você tá falando? Não, é um que eles botaram ele dentro do porta-mão do carro. Ah, não, esse aí foi bizarro também, esse foi bizarro também. Esse foi bizarro de gás lá. É porque, assim, é... E filmaram, pô, tipo, porra, meu. Não tem lógica isso aí, pô. Qual a lógica do bagulho? E aí, ó, fica até... Dá até uns arrepios. Eu não gosto de falar dessas paradas que me dão uma vibe ruim, saca? Mas eu não tenho problema de falar, não. É... É isso, vamos continuar aqui, mano. Queria saber, assim, eu tenho muito interesse de... Tanto de... Pra trabalho ou pra... Coisa minha mesmo, de eu me desenvolver como streamer. Eu fico assistindo, tipo, o seu eu acho massa. Assisto de outros. Não assisto de muitos, né? Mas eu acho massa. E aí eu fico com aquele meu olhar da minha profissão, assim. Tentando pegar uma parada pra eu usar, assim, né? Sim, aham. E aí eu queria ver, saber contigo, né? Você tem alguma... Assim, uma dica pra um cara...